O que é a plantação de vinho? Bem-vindos ao nosso canal de YouTube. Estamos em mais uma nova plantação de vinho. No vídeo anterior, abordámos a fase de preparação do terreno. Nesta parcela, vamos experimentar e avaliar o comportamento da casta alvarinho com diferentes variáveis, ou seja, com diferentes colones, com diferentes densidades de plantação, com diferentes orientações das linhas, com diferentes formas de condução. Vamos também ensaiar e desenvolver mecanização adaptada às nossas necessidades. Para esta plantação, recorremos à plantação mecânica das videiras. Já vimos também, noutro vídeo, a plantação por hidroinjeção. Na plantação mecânica das videiras, as raízes da planta não são aparadas, ou seja, a videira é plantada com a raiz mais longa, tendo como vantagens o desenvolvimento mais rápido e homogéneo das videiras. Este tipo de plantação recorre a uma tecnologia de GPS de alta precisão, que assegura com exatidão que as plantas sejam colocadas direitas e com um espaçamento exato entre plantas. Se gostaram do nosso vídeo, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, façam like e ativem o sininho e deixem os vossos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.